Esse vídeo é o de depois, com cola de resina no cano e a manta, para poder ver dar bem. Teve pessoas que botaram solda cáustica e a solda cáustica solta a cola. Então, na dúvida, se alguém botar água quente ou a solda cáustica de cama, ou seja lá qual for, e esquentar o cano, a cola de resina, ela tem de derreter e voltar a ficar líquida de novo. Aí, para ela não escapar do lugar dela, a manta vai segurar para poder, depois que a parte da quentura passar, então ela voltar a colar, secar de volta e ficar no lugar íntegro onde ela tem que ficar. E pronto, está aí. E aqui vou botar isopor, isopor e a massa com cica, impermeabilizante. E aí E aí Obrigado.